Olá Helper, professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje eu trouxe uma dica muito bacana pra você. Uma dica sobre calculadora. Calculadora, professor? Por que você tá falando de calculadora? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando o camarada entra na faculdade, é uma emoção do caramba, né meu? Show de bola, vou fazer aquilo que eu gosto, eu sempre quis fazer isso, eu ralei pra pessoal me estimular e tal, não sei o que. Maravilha! Nota 10, isso é excelente, não tem nada de ruim. A única coisa é que junto com essa animação, junto com essa empolgação, vem algumas novidades. Primeira aula, que aí é um outro fator tal, né? As aulas, as dificuldades que o aluno vai passar na sala de aula. E os gastos que vão vir junto com a faculdade, né? Você vai ter que comprar apostila, você vai ter que comprar talvez algum livro, materiais pra fazer desenho, fazer isso, fazer aquilo. E nessa empolgação toda, você vai ouvir falar de algumas calculadoras fantásticas, que fazem gráficos, touch screen, colorida, o caramba 4. E eu digo, pra que que você vai gastar dinheiro com isso agora? Não tem necessidade de você comprar uma calculadora dessa tão cedo, tão cedo. Pô, professor, mas por que que você tá falando isso? Porque você não vai precisar, você não vai. Uma calculadora gráfica, uma HP50G ou uma HP Prime, que hoje custa em torno de mil reais, mil reais no Brasil. Sabe o que é mil? Mil, mil reais. Dois mil e dezoito. Mil reais. Sabe? Quase um salário mínimo, uma calculadora dessa no Brasil. Você não vai utilizar 5% dela. Não vai. Primeiro porque, nas provas de cálculo, nas aulas de cálculo, você tem que aprender a fazer a conta na raça. Na raça. Certo? Você vai usar a calculadora aonde? Nas aulas de física, pra calcular o seno de um ângulo, o cosseno de algum ângulo. Na aula de matéria de estatística. O restante, muito provavelmente, você não vai poder usar. E nas faculdades que podem usar a calculadora, não pode usar esse tipo de calculadora. Porque ela permite trocar dados, Wi-Fi, uma calculadora com a outra e pode colar por ela. Certo? O cara consegue colar, fazer N coisas. Então, você não vai fazer uso dessa calculadora. Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa na faculdade? Você precisa disso aqui. Ó, 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 ó. Cã! Esta calculadora, meu camarada. Esta calculadora. Uma calculadorazinha Cássio. Certo? Bacaninha. E aí, olha, essa daqui, sei lá, que custa uns R$60, R$80, não sei. Se você passar numa banca, numa barraca, na frente de uma estação de metrô, vai ter uma Xinguang igualzinha a essa por R$10, por R$15, tá? Ao invés de você gastar aqueles milão, você gasta R$15 e faz as mesmas contas. As mesmas, certo? Tá? Outra coisa que você vai precisar na faculdade, você vai precisar disso. Disso aqui que você precisa fazer. Ó, 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 isso aqui que você vai precisar. Isso aqui, ó, 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 isso aqui, isso aqui, livrinho de física, ó, 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 isso você vai precisar na faculdade. Não a calculadora de um milão, certo? Você precisa investir num curso pra você aprender a coisa que você, se você não manja, se você não tem base, se você precisa de ajuda. Então, se preocupa com outras coisas. É bacana uma calculadora dessa? Lógico que é bacana. Orra! Super legal. Agora, você vai precisar dessa calculadora no quarto, no quinto ano e olhe lá, no sexto ano, certo? E olhe lá, olhe lá, tá? É mais útil que você usar esse dinheiro pra comprar outra coisa, pra fazer o investimento em outra coisa, tá bom? Você não vai fazer uso, não vai pela empolgação, belezinha? Não vai pela empolgação, senão vai dar ruim. Fechou? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece de deixar seu comentário, deixar sua dúvida aí, ó, ó, parou, parou. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu respondo lá no Ask Help pra você, tá bom? Pode deixar sua dúvida aí. Dá um joinha nesse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho